Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser assim um vlog, assim um dia comigo. Eu não sei se vai ser somente um dia ou assim algumas coisas que vou fazendo durante a semana, mas o dia de hoje vai ser um vídeo de gravar vídeos e achei que era giro vocês terem assim um bocadinho a ideia de como é que funciona isto por trás das câmaras. Então, eu acabei agora de tomar banho, o meu cabelo ainda está assim um bocadinho úmido, ainda o vou arranjar, mas antes disso vou fazer a preparação do guião do vídeo, assim com as ideias-chave que eu queira preparar e vocês vão-me acompanhando aqui, step by step. Bem, terminei agora, ainda nem seco o cabelo, mas vou-vos aqui mostrar mais ou menos como é que eu faço. Eu não faço, por exemplo, um guião fechado com todas as falas que eu falo no vídeo, senão eu ponho, por exemplo, tópicos, duas ou três coisas que quero falar sobre esse tópico e depois a frase sai-me na altura. Não sei, para mim é mais fácil, mas vou-vos mostrar aqui mais ou menos. Então, eu tenho aqui numa folha o que eu quero falar. Agora vou pôr assim algumas coisas em negrito, que é para conseguir ver melhor. E já agora vou-vos mostrar aqui o meu plano de conteúdo que eu tenho aqui de todos os meses. E é isso, por isso isto começa sempre com um trabalho de computador, um trabalho de pesquisa. E agora acho que vou fazer uma pausa, vou levar o Duca à rua e depois vou-me começar a arranjar para começar a gravar. Vamos à rua? Queres ir à rua? Olha que assim, que lindo! Malta, a minha pele tem estado numa dificuldade, numa struggle, porque comecei a usar retinol à noite. Suposto que há alguma fase de purgar, então a minha pele está péssima. Eu estou mesmo a dar esperança e a dar tempo a que isto aconteça. Eu acho que estou a usar mais ou menos há duas semanas. Se alguma de vocês já começou a usar retinol e se isto aconteceu, vos digam também, porque eu começo a ficar assim um bocado desesperada. porque a minha pele estava mesmo bem, ou seja, já não tinha acne, já não acontecia nada dessas coisas. E agora voltou. Pronto, vocês já sabem que eu adoro experimentar coisas e tal. E pronto, e às vezes acontece estes percalços pelo caminho e é muito chato. Mas nada que uma base não ajude, não é verdade? Make terminada, assim muito simplesinha. Vou pôr perfume. Assim, eu sou aquela pessoa que põe perfume para gravar. Estou a usar este, da Miss Dior. Estou amada este perfume. Ok? Agora vou-me vestir e preparar ali o setup. Bem, vou agora buscar as coisas, assim, as luzes e tal. Até estou a gostar aqui deste prisma. Se calhar vou-a experimentar. Ok, vou tentar que o setup seja mais ou menos aqui. Temos aqui a luz. Aliás, se calhar vou pôr a luz mais assim. Temos aqui o tripé que tenho que pôr a máquina que eu estou a gravar. Vou-vos mostrar o look de gravação com as pantufas. Por isso, pessoal, não acreditem em tudo que vem aí na internet. Mas pronto, tenho assim este vestidinho verde. Eu nem costumo usar muitas cores, como vocês sabem, mas... Este vestido eu gostei. Gosto muito destas manguinhas. Ora bem, eu acho que este vlog vai sair depois do vídeo que eu vou gravar agora. Mas pronto, assim, vocês têm que ver depois o vlog mais tarde, não é? E ver o vídeo se ainda não viram. Bem, acho que vai ser este o prisma. Diferente do que eu costumo utilizar. Não estou ali a gostar de ver este vestido no meio. Acho que sim, acho que vai funcionar. Gosto, assim, desta luz atrás. Bem, vou só pegar aqui no meu computador. E vamos lá passar ao vídeo. Bem, acabei agora de gravar o vídeo. E eu agora estou com o look completo. Porque vou ao shopping que chegou o meu iPhone 13. Eu estou para ir desde setembro em lista de espera para comprar o iPhone. Porque o meu agora é um telefone fixo. Ou seja, eu tenho sempre que estar com o Power Bank. E como eu uso muito o telefone para as redes sociais e tudo. E tudo isso eu preciso mesmo de atualizar. E pronto, eu agora assim com este vestidinho mais simples resolvi pôr aqui uma bota mais chamativa. Acho que dá assim um bom contraste. E entretanto eu estou a ficar sem bateria na máquina. Por isso eu acho que vou deixar a máquina aqui em casa a carregar. Quando chegar dou-vos novidades e venho-vos mostrar o telefone. E se calhar também vou passar ali na Zara só para dar um oi. Por isso se eu comprar alguma coisa também vou-lhe aqui mostrar. Até já! Bem, cheguei agora à casa. E vocês vão ver com o que é que eu gasto o meu dinheiro. Não sei se estão preparados para as imagens que vêm a seguir. Que lindo, Duque! Pumba! Olhem a camisola que eu comprei para o Duque. Duque! Ei, espera aí, deixa-me mostrar. Vou-lhe aqui ir aqui aos biscoitos, não é? Senta. Olhinhas de modulito. Uau! Senta. Senta, Duque. Não. Toma, lindo. Lá vem ele. É muito difícil comprar roupa para o Duque, né? Que é um wippet, é um galgo mais pequeno. Então, eu comprei outra, só que fica-lhe um crop top. Porquê? Porque o Duque, apesar dele ser um cão com 10kg, segundo o que dizia na etiqueta que este é um M ou um L, acho eu, além dele ser magrelo, ele tem um peito muito grande. Então, às vezes a roupa não lhe fica bem. Mas pronto, este ao menos dá para vestir. Bem, vou então mostrar-vos as comprinhas que fiz. Acabei por comprar só uma coisa na Zara e duas coisinhas na Estrada e vários. Mas pronto, eram coisas que eu estava a precisar, por isso já vos venho aqui mostrar. Bem, louco, quero aparecer aqui. Então, na Zara comprei estas calças de Napa. Depois ainda comprei na Tzenis umas meias calças pretas, não é? Para este tempo. Ainda comprei depois na Rituals. O meu ambientador do carro, que eu adoro. Adoro este ambientador da Rituals. Eu vou comprando... Ele é muito fofo. Eu vou comprando sempre de perfumes diferentes, mas pronto. Este é agora só a recarga. E comprei aqui este vestido camiseiro, que o look está em cima. E um coletezinho. E comprei a roupinha do look. Estás muito giro. Deixas-me descabelada. Com essa tua nova suéter. Chiquérrim. Bem, e comprei também o iPhone. Comprei também o iPhone, que vou agora começar a configurar. Estou muito contente. Aqui está ele. Tanto custou e consegui. Bem, vou agora tratar de configurá-lo, para depois fazer o jantar. Bem, o look já está no seu estado preferido. Que é deitado no meio das minhas pernas. Estou aqui de momentinha. Está frio. E aqui temos a belasura do telefone. Já vos mostro todo direitinho. Entretanto, eu comprei este adaptador na Amazon. Porque o telefone vem só com o cabo. Depois eu posso-vos deixar aqui o link. E comprei também uma capa normalzinha. Que já vos venho aqui mostrar. Cá está ele, o guerreiro. Tem umas câmaras mesmo grandes. Deixa eu ver se consigo mostrar. Bem, o que eu mais notei de diferença foi que a câmera é super saliente. Dizem que é uma maravilha. Espero que sim. Espero que faça valer. Bem, a capa do iPhone é assim. Transparente, normalzinha da vida. Mas traz esta capa aqui da câmera. Que é muito fixe. Assim, a câmera nunca arranha. E pronto, está a transferir tudo o que eu tinha no outro iPhone para este iPhone. Ai, isto é um descanso. É uma paz isto ser assim. Graças a Deus. E pronto, faltam 13 minutos. No entretanto, vou vendo aqui a minha novela. E para o jantar de hoje vou fazer um caril de feijão preto. Foi assim uma receita que eu encontrei no Instagram. E vou experimentar pela primeira vez alguns dos ingredientes. Eu só vou fazer a parte do feijão porque tem o arroz feito. E assim já fica. Depois digam-vos como é que ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Bem, o jantar está pronto. Cheira muito bem. Espero muito que vocês tenham gostado deste dia comigo. Deixem-me aqui nos comentários se vocês gostaram. Subscreve aqui o canal. Segue-me lá no Instagram, como de costume. Um beijinho muito grande. E até a um próximo vídeo.